Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Debater o Programa Nacional de Investimentos 2030 é preparar o futuro do país. E preparar o futuro do país impõe uma ampla e participada discussão pública que garanta consensos sociais, territoriais e políticos. O Programa Nacional de Investimentos exige decisões estratégicas e determinantes para o futuro do país. E é por isso fundamental que o debate e as decisões relacionadas com o Programa Nacional de Investimentos recebam o envolvimento ativo da Assembleia da República. Estamos perante investimentos plurianuais e projetos de grande relevância com impacto económico e social para as próximas décadas. São investimentos que obedecem a períodos de planeamento e execução que atravessam legislaturas e ciclos políticos, que não podem estar sujeitos a decisões mal fundamentadas, insuficientemente avaliadas e alteradas ao sabor das vicissitudes governativas. Lembramos que na legislatura anterior, o PS, enquanto maior partido da oposição, acompanhou e contribuiu de forma construtiva para a elaboração do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 2014 a 2020, conhecido como PTI 3+. Importa referir que muitos investimentos prometidos pelo anterior Governo não tinham financiamento assegurado neste programa no PTI 3+. Este programa encerrava um déficit de financiamento de 1.400 milhões de euros. Posteriormente, assim que entrou em funções, o atual Governo assumiu as opções de planeamento do Governo anterior para o horizonte 2014-2020, tendo apenas procedido à priorização de projetos de forma a garantir a otimização dos recursos financeiros à sua execução, designadamente no Conselho de Fundos Europeus e de Investimento. Manteve o número global de projetos, 53 projetos. Maximizou o financiamento através de fundos europeus. O investimento global passou de 6.000 para 6.500 milhões de euros. Foi eliminado o déficit de financiamento deste programa do PTI 3+. E 60% dos projetos estão concluídos ou em obra. Contrariando condutas erradas de décadas anteriores, O atual Governo assumiu, de forma construtiva e responsável, o Plano de Investimentos em Infraestruturas de Transporte, definido pelo anterior Executivo, mostrando assim ao país um bom exemplo de responsabilidade no planeamento de investimentos de relevância nacional. Senhoras e Senhores Deputados, o país tem sido confrontado com a falta de consenso sobre projetos estruturantes. E a falta de consenso tem levado ao adiamento sucessivo de infraestruturas indispensáveis ao desenvolvimento do país. Relembremos as décadas de indecisão quanto à construção da barragem do Alqueva, que trouxe crescimento e desenvolvimento ao Alentejo. Relembremos também os anos de indecisão sobre a necessidade de um novo aeroporto na região de Lisboa, que roubou o tempo certo para o arranque de um projeto vital para a competitividade da nossa economia. Sabemos que o investimento público depende em larga escala dos fundos comunitários. Razão pela qual todas as decisões relacionadas com o Programa Nacional de Investimentos têm de ser tomadas atempadamente, enquanto se discute com a Comissão Europeia o próximo quadro financeiro polírio anual. Por outro lado, a estabilidade necessária em torno do Programa Nacional de Investimentos reforça a posição negocial de Portugal junto de Bruxelas, o que levará a ganhos maiores no acordo de parceria a celebrar com a Comissão Europeia. Depois de uma primeira fase da legislatura concentrada na reposição de rendimentos, na consolidação das contas públicas, na estabilização do sistema financeiro, na saída do procedimento por déficit excessivo e na criação de condições para o relançamento do nível de investimento, é essencial preparar o futuro. O Programa Nacional de Investimentos tem de estar alinhado com os objetivos prioritários da Estratégia Nacional Portugal 2030, que pretende assegurar uma década de convergência com a União Europeia. Tal como o PETI, este programa incidirá sobre o setor da mobilidade e transportes, fator-chave para o reforço da competitividade externa da nossa economia e para o aumento da coesão interna do país. Incidirá igualmente sobre os setores do ambiente e da energia, áreas que se encontram intrinsecamente ligadas à mobilidade, que não podem deixar de ser abordadas num contexto atual dos desafios das alterações climáticas, da descarbonização e da transição energética. O Programa Nacional de Investimentos é a oportunidade histórica de levar a cabo projetos infraestruturantes que mantenham o país na rota do crescimento económico e na rota da convergência com a Zona Euro e com a União Europeia. Mas também é a oportunidade histórica para incrementar o desenvolvimento do interior do país e dos territórios de baixa densidade. Importa, pois, que os investimentos nos transportes, na ferrovia, na rodovia e no setor marítimo-portuário traduzam opções sustentadas nos planos técnico, financeiro e ambiental e asseguram igualmente significativos benefícios económicos e sociais para os múltiplos territórios e populações. Sr. Deputado, peço-lhe para concluir. O tempo que ultrapassar será retirado ao debate. Vou terminar. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o desenvolvimento do país exige investimentos estratégicos. A concretização destes investimentos exige estabilidade e decisão atempada. A estabilidade exige decisões consensualizadas. É nesta direção que aponta o compromisso do PS e o programa do Governo. Promover uma ampla discussão pública, que está em curso. Submeter o programa ao parecer técnico, económico e financeiro do Conselho Superior de Obras Públicas e submeter o programa para apreciação e votação na Assembleia da República. Este debate é dos muitos que a Assembleia da República tem feito e fará sobre o Programa Nacional de Investimentos. Este tema marcará esta ação legislativa, bem como marcará a presente legislatura. O Programa Nacional de Investimentos é um compromisso com o futuro do país e um compromisso com todas as gerações. O PS encara este debate com sentido de responsabilidade, com compromisso e com visão progressista. Obrigado.